Suave, esqueci de falar isso aí no início do vídeo Coloquei uma musiquinha de fundo Ficou top demais o videozinho E até a próxima Obrigado rapaziadinha Se de noob te envolvente MH Rap novamente Eu sou Naruto Te dou um pau no vale do fim Mana Sakura Olha pra mim Meu sensei é o Herosenin Tá ligado? Só que é mó ruim Se você quiser cê pode vir Ó eu caguei buntim Sério, eu carrego a gurama em mim E o mal do senin Minha bela que tá cheia de din Eu sou Naruto A Rinato apirando um loirinho Quando eu for o kage Eles não sabem meu nome Eu modifico esse gás Muito mais que modifico meu cão Cris sozinho na bad O terceiro quase me deixou vazatão Mas o sininho é tão sete Com o último set não foi mais alão Desde menos e nunca tive juízes Não é causável e você sabe Só vandalizava o monumento do Roptax Eu roubei o pergaminho Ganhei o justiço chato Pero que eu não tô sozinho Passa a banda na culpa Eu não sou playboy Eu sou favela Eu sou rápido demais Porque eu sou filho ou dominado Gata e baio Eu tô certo, mas nunca tô errado Gosto mais essa Konutu Do que lá me detira Porque eu sou Naruto Norima não sou super saiyajin Nós é protagonista desse aninho Duvido se tentar ganhar de mim Mas acho que o Shimoto é do meu time Sente o rap do Naruto Tinha o Zuma Vai com a negação pra não jude o sucesso O Nude já fala que nós é mochado E o ano de morte Mãe cê tá de black Essa Haku é kawaii de verdade Quando o Hamaru Tu ainda é moleque Tu aprende comigo Pega o rio e torra nesse ice E gasta lá no itirado Outro muletolado Rinha sagaz E deixa o cagado impressionado Amassa a placa desse Kiba, mano E desce a camada O Nude não tem saída, sabe? Ele tá jurado Vai passar na prova Deus é metido Nem sem paz é nada Se eu tô de Guilherme pra rouca Que eu danço até agora é nada Esse tio fica se achando Porque tem selo e tem Sharingan Mas se eu quiser ouça Se eu te amassa, mano Porque eu tenho Rasengan Chega de boca de lino, mas é Sem a maldade Nós invoca o Gamma Gun E se eu quero o Dengar Já sabe que verdade Fudo, Kakuzu, Sené Gang, Gang Eu tomo seu dinheiro com meu rato Shuriken Você vai ficar sem O próximo vai ser o PEN Sempre falei pra esses caras Que é jeito ninja O velho que nós tem Hoje eu tenho respeito Ninguém me olha assim Eu sinto que tu da aldeia Agora já confia em mim Se eu quiser eu dou um pau No Sasuke no Vale do Fim Sabe por quê? Eu sou Narutin Te dou um pau no Vale do Fim Manda a sakuras, olha pra mim Meu sincero, eu era o seu Ninguém Tá ligado o Zagamorruim Alkagebuntin Sério, eu carrego a Kuramimi Irmão do Zenim Minha bag tá cheia de din Eu sou Narutin Ai, nós tá pirando loirinho 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 Rapaziadinha, voltei aqui, mano E nós já tamo bem farmado aí Enquanto vocês viram no vídeo rapidinho E deu o retirogan pra eles Se viram no vídeo Esqueci de me apresentar Aquela parte do vídeo não contou Desculpa aí, mano Desculpa, desculpa E eu já me apresentei, né? Não, ô gente O meu celular, gente É tão lagado Que às vezes eu agradeço Que ele seja lagado Porque tem uma caverna ali E essa caverna É muito grande Porque eu vi aqui embaixo E olha Que tem esqueleto aqui embaixo Nós vamos precisar de esqueleto Nós vamos precisar Ah, então, 27 e 1 Ah, não, mas eu já me lembro 27 Peraí 27 e 1 Toma aí, pra você 27 Tem que pegar a gamba aí, pra você O que é? Me dá uma pessoa chácara aí Pra eu te atrapalhar O vídeo, tem como De, sei lá, ação errada Que ela ia roubar a chácara Ah, não é nada O meu chácara Falando em chácara Aí quando eu fazer o renegante Eu vou te dar a senhora Não, vou matar um biju Nossa, bastante Obrigado Vamos ver quantos chácara vai dar Ah, e os vidros? Pegou os vidros? Eu peguei a areia Não peguei o vidro Tá, faz a fornalha Eu não peguei pedra Pega pedra Tá bom Oito pedras, tá? Minecraft e survival E galera, a gente minerou uma caverna Aquela caverna ali, ó A gente tinha muito visite Ah, é mesmo Os indestestes Rapaziadinha, nós ficou Meu Deus Eu tô dentro ali Nós ficou umas duas horas Achou uma caverna? Achou? Uhum Tem ferro Não, não eu preciso de ferro não Vou usar meu biakugan Meu biakugan Pra chegar aqui E tô? Ei, me dá um biakugan Não tem Não Então eu não Eu tenho um DNA de biakugan Aham Aqui, doido Vai, dropa aí Não Mas você falou que ia participar da série É É Eu tenho sete Não, não Pedra não É pedra Ah, eu tenho oito pedras Aí Certinho E me dá E me dá Os obsidian Nossa, a gente minerou um pack certinho Nossa senhora Foi duro Ah, nós vamos precisar de sair da caverna Você tem Pega mais pedra Vamos pegar pedra Precisa de sair desse caverna Por que a gente não viu esses ferros aqui Quando a gente foi minerar aqui Eu não sei de ferro não Então eu falei com você Ah, é Nem que você tinha falado Pela 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 Sobe aqui Você vai me trancar aqui mesmo Não Não Faz outra Pela 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 Aqui do lado Isso aí Isso aí Moleque Agora espera 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 Sai Agora Agora espera Vai pro lado Ali Vai pro lado Onde é que eu deixei Mais um espacinho Aí ó Isso Boa Agora Põe só um bloco de terra Apesar de mais terra Cadê? Põe só um bloco de terra Que a gente consegue pular lá em cima É só um Aí ó Pronto Me trancou aqui Vídeo Aí ó Vai Pula Falei que era só meus negros Belei Eu vou fazer os negócios aqui já Areia também Aqui ó Eu vou deixar essas terras aqui Em volta Assim ó Eu vou fazer aqui uma coisa Pra você não saber Que é Então Muro Vou fazer mais giga chakra Ah Todos os seus chakras Deu Cinco giga chakra Nossa Duro né Não Eu vou precisar de um pack Pra fazer dois sem negão Ah já dá pra fazer um Um negão já Tem DNA assim Ju Dois Não Não Pesa o dinheirinho Quanto é o dinheirinho Eu tenho o dinheirinho de rico? Não precisa de combustível Combustível? Carvalho Não Não Madeira 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 Faz tábua de madeira Ah peraí Eu tava perguntando se tinha alguma coisa em cima de mim Esse é só meu modo que desativou Não Que não tem nada Ah esse aqui é minha casa Eu vou fazer Olha minha casinha O jogo tá se envolvendo né Quebrou minha casa Vou pôr madeira aqui Combustível Não Por que preocupado Faz umas madeira aqui Tá Vou matar esse Ah Vitor Ah Vou ajudar o golem ali Posso? Vou matar A nossa vila Não 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 Ele vai dropar a pérola Esqueceu Vitor Eu dei um tapa nele de gambai Ele morreu WTF Gambai? Você comprou? Não Gambai não Ainda não Eu não sei Eu acho que tem 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 Eu dei um tapa Eu dei um tapa No enderman Com essa espada Ele não morreu Oito I precisar Tenta Olha se bem O olho do ele Tá Ó o viado Que mal Ó o viado Que flecha encantada Junto com o flecha Vê que ele tem Vê que ele fez Porção Deixo Vamos tentar matar Bijo Eu coloco Um bug Um bug Que lá Que eu Pô de dia Não tem Eu dei um dia Ai mano Bruxa Nossa que dificuldade hein mano Ai bruxa Miserável Me venenou Ó vem armadura de ferro Encantada Pega Tá bom Olha Que que é essa espada E se tiver pilhagem Estão feito Afiação Afiação? É Não é uma sorte Sua espada Sai Olha Cadê ela? Tem quatro litros Ai mano Maravilhado Há muito tempo Aqui Rapaziada Nós formamos Há muito tempo Vai pra longe Da vila E abre esses Lucky Blocks Longe Tem que ser lá Pro pico do Lucky Block Custando pra achar Custando menos Achei outra caverna Ah não A gente Minerou essa aqui Também Né Essa aqui Aqui ó Ah é Eu lembro dessa Lávinha Aqui ó Deus pegou Bola de água Nossa Ô Vitor Acho que veio a espada Com pilhagem Mas é de madeira Espeta de fogo Tudo lixo É velho mochar tinta E quebrar Vai jogar Não Foi só que tem De novo É o seu lugar Ok Ok E calma Como saiu Pra mim Acho que é 3 aqui 3 aqui Não sei 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 Isso aí não presta Do Capi Nesse mote Ela tira a rejeição a gente vai guardar nada não vai que um dia eu tô vou ficar com ela no meu inventário porque vai que um dia que o nosso modo do eu tô vai no vídeo e olha como é que vai sair mas o meu demora para entrar demora de dois jeitos então eu vou tentando aqui vem cá então eu vou dividir o vídeo aqui com nós aqui ó nós vou tentando beleza tem dois deu 16 para cada pega em pé da cajeteira agora clica na cajeteira pera aí cadê o vídeo você pegou eu meu inventário tava cheio então tira alguma coisa não não já tirei desgrava olha clica eu vou tentar nós dois aprendi aprendi o óleo o ae eu quatro rádio com a terno Como é que tá isso? Como é que tá vindo agora? Beleito, vai dar pra fazer já o Rinigama Só precisamos de... De... De 8 DNA Se joga 8 Ah não, nós vamos precisar de... Mó aceito Não está muito atrás, eu não vou precisar de osso Eu vou colocar meia-noite E vamos matar de osso Posso matar esse gole? Ah então olha se vem piakugã no King King Kai Box Não pega É mesmo que não peguei os meus É ó Pega aí pra mim Ó pessoal, ele vai entrar no Game Mode Só que é só pra pegar mais King King Kai Box É aí, barra, give Porque não dá pra... Ah é Give Vem perto de mim Vem perto de mim B 7 2 2 2 5 5 E ainda cai Cai 10 Tá perto de mim? Ah não, vem pra lá Pode abrir Pode assistir Eu vou pôr uma assim Vou fazer o seguinte Tem que vir um biakugão pra você pra não enxergar no curro 1 2 3 4 5 6 7 Pode abrir, não eu? Não 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 Vai Pode abrir? Não, eu vou abrir Vai Segura É tipo Igual a Lockbox Eu sei Esse inventário Limpa aí seu inventário Peraí Seu inventário tá com tanto sujeito Eu vou conseguir Eu vou conseguir O que é que eu posso fazer o celular pra deslagar? Nossa, agora eu quero ir Tá lagando muito Vou abaixar seu campo de visão Meu chico Ela tá ruim Deixa eu fazer Meu Deus, tava clima muito O calhão Tava lisinho Aqui perto tem duas buzinhas Tem muito aluquilinho Olha, olha Renderizar nuvens Não Detalhes do céu Não Entendeu? Iluminação suave Sim Olha, bonitinho Ó Chunks Solar Aguenta até de jeito Minha sensação Travar tudo Visão Acabou de visão Baixa bastante Ainda tá lagando Eu acho Mas o que que tá Nossa senhora Não Agora tem ninja demais Nemo Porque Deve ter muito ninja aqui Porque Do jeito que tá aqui Veio duas aeronocentes Tem duas aeronocentes Você já tá com uma aeronocente Eu não tô vendo Já Eu não tô conseguindo ver O ninja tá lagando muito Socorro, Vitor O ninja não morreu com três tapas, Vitor E que eu vi Que eu vi a ficando mais fraco O ninja desse vídeo Ainda tem uns Ah Quatro Dei vinte minutos Tá bom Eitor Eitor Pelo amor de Deus Ninja sem ju Eitor Ninja sem ju A única Só tá lagando muito Não dá Não dá Não dá Então nós vamos continuar a minha aventura Peraí, peraí O que que você tem de bom aí Ah lá, ó Tem um guio aqui ali Na água Deixa, deixa Quero, quero Então transporta em mim Deixa eu montar esse guio Olha Olha O modo dele de uma vez E para de largar Teleportar E Tem que ativar o aerocente Aí, ó É Deixa eu ver o aerocente Ah, Vitor Mas essa água aqui não dá, Vitor Não? É muito rasa Eu acho que ela é muito rasa Não é nada É funda É funda É funda Aqui, ó Ó, eu vou tentar, hein Dá, Vitor Não, não, não Peraí Vou lá no fundão Aí dá Pior que dá a minha Peraí, deixa eu, deixa eu Deixa eu sozinho Deixa eu sozinho Ah, vamos lá Ele me acertou, ele me acertou Ele me acertou Ele me acertou também Ah, ele me acertou de novo Sai daqui Eu tô morrendo Eu tô morrendo Você vai morrer Eu falei Ele vai sair da água Tô com medo de pegar o seu guio Cadê? Então, o quê? Ele tá morrendo a fogão Ele saiu da água Ele saiu da água Ele saiu da água Claro Vou pegar o motel De uma vez aqui Porou de largar Do nada Esqueleto Toma, toma Toma O Vitor Eu tô matando o Guilherme aqui E tá ligando as reforças Não sei Você vai montar com ninguém Eu tô matando Olha aqui, Vitor É só ficar clicando aqui, ó Se eu tivesse algo clicando no meu celular Eu só deixava Fiz errado Vou matar ele Ainda mais que é bater mais rápido, né? Porque é um milho de ciclo Deixa eu ver Ah, Vitor faz uma série de xingos likes também Seguinha parou aí Pra eu não enjoar muito o vídeo E até a próxima Que viu meu vídeo todo Muito obrigada Que eu tenho aqui Eu não tô nem perdendo o coração Eu não tô nem perdendo o coração O coração que eu perco Reginera E regenera mais um pouco ainda Pouque Barnish Sim, Ju Nossa, tá quase na metade da vida, Vitor Nossa, esse bugue é muito bom Vou matar biju Muito, muito bom É só não deixar ninguém chegar perto de mim aqui Põe de dia Olha, já tá Tá amanhecendo Mano, mãe Não precisa adiantar Mas é meio difícil, mano Mais O que é o beijo mais forte desse Adam? Não, Vitor, ele vai desbugar seu burro, eu estou quase matando ele já, você desbugou ele, idiota, sai de perto, você está arretando ele, deixa ele quieto seu burro, não precisa não, eu estou quase matando ele já, meu Deus, você vai roubar, meu amor, disso sim, que nem você fez, eu vou cortar, gente, quando eu achar muito ninja Senju, eu volto, tadinha, achei aqui o DNA Senju, finalmente, gente, E eu finalmente matei o Ryuki, vocês verem a noção que demorou para ele achar, não tem mais armadura quebrou, gente, olha, Olha, eu estou com 18 chakras de Hilga, depois que eu consegui o modo dele, eu vou matar Cocô, pode? Olha, ele estou, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 17, boa, agora, nós vamos precisar de maldição do Otis, nós vamos precisar de urso, gente, vem Cocô, vem Cocô, Ah, mas a Cocô é fraca, dá para matar aqui mesmo, ó, sai, já, toma, aqui, Vitor, ah, dá para fazer o mundo do Hashirama, Vitor, recupera muito rápido a vida, vem Cocô, ah, mas eu vou fazer na água mesmo, deixa eu ver se dá, Ô Vitor, eu vou ficar matando, ô Vitor, eu posso ficar matando o Biju só para conseguir, em, em, negócio de upar Biju, aí vai que vem, é um curame, Ah não, agora você peita esse Biju, né, aham, peito, daqui a pouco é o peito também, Eu te dou um modo da Cocô, você tem que dar as duas coisas, Eu estou quase com o Rinnegan já, aí você vem com o Rinnegan e não se pegue, Pois é, apesarinha, quando eu tiver bastante osso, eu volto, com dois osso, gente, e eu volto, aqui a Pôrinha, Achei um lobo, estou com três osso, é tudo ou nada, tudo ou nada, é, esse lobo, na bunda do lobo, né, Eu quero muito o Kurama, eu vou, eu vou, Vitor, eu vou ficar matando o Biju só para conseguir a essência de Biju e upar minha Kurama, Até lá eu já vou conseguir Kurama, eu estou louco por Biju, eu queria muito que você cheguei do Life, Que eu ficaria muito feliz, eu cheguei do Life 2, tanto faz, Você já começou a gravação de volta? Já Não é tarde Quase matando a Matatabi, Matatabi, pode fazer Ah, eu sou ser muito bem, mano, eu voltei muito puto já, mano, Ah, estou no Game Mode porque eu voltei puto já, mano, porque eu voltei puto do puto, mano, Puto, puto, eu fiquei meia hora, gente, Por isso que eu estou no Game Mode, fiquei meia hora caçando a porra do cara, barra, game mode zero, Mano, que, muito tempo, Vai que espanha minha, na Kurama aqui ainda, né, Achando osso, gente, osso, eu fiquei meia hora só no osso, Nossa Meu, eu vou fazer renegão, gente, Eu vou fazer renegão, gente, renegão, 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 Ai, mano, Ai, mano, Meu Deus, Cadê a mão de saudade? Você pegou ela no primeiro? Acho que não Ela está morrendo a favor, Não cai, jogou, ó, Eu vou desbugar ele aqui porque está muito difícil matar ele, assim, Olha isso, Vitor, eu nem vi nenhum tapa nele, ele está morrendo afogado, Ó, Vitor, ele está morrendo sufocado, Vitor, Ó, gente, desculpa, gente, eu vou fazer alguma coisa, Vitor, eu estou morrendo sufocado, Vitor, tadinha, Vitor. Ai, gente, Vitor, eu sou igual a casa, Tudo bem, Vitor, vem, Vitor, vem, até o copo assim peguei pegou o que? botão do lado mas o Rinnegan aí pra você me ajudar aqui nos bijus até agora Vitor, eu não vou upar meu guio eu quero... eu morri? por quem? o Isobu me matou ai meu guio tá que bom e Guilk? mas onde que eu vou achar agora? você sabe onde que o Guilk tá? onde que eu tava? onde que eu tava? olha aqui eu não sei ah o pai tá de Rinnegan na cara apesar de no segundo ep... vou... 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 vou ficar muito felizão que Rinnegan vai lhe farmar offline? vai lhe farmar offline rapaziada mas... vou no Kurama putz o dia não sei como melhorar falou e até a próxima não, 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 não não termina o vídeo não termina o vídeo rapaziada não Vitor, termina o vídeo rapaziada e ainda continue farmando falou e fui e continue farmando consegui também o modo 4 do Kurama o meu irmão e o Rinnegan Supremo tá?